Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais dinâmico, a gente não vai ver nada de Excel, nada de Python, nada de clique, enfim, nada técnico. Hoje seria mais um bate-papo e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho de cada ferramenta que eu já trabalhei durante a minha vida de estagiário, durante a minha vida de analista Júnior e até o momento aí também, onde eu também estou trabalhando como analista de BI. Então, antes de mais nada, peço que você se inscreve aqui no canal, assista os vídeos aí também, indique para alguém também que está querendo algumas dicas, desenvolver algum projeto, por exemplo, resolver alguma lista de exercício em Excel. Isso tudo acredito que ajuda bastante e a gente está aqui para compartilhar algum conhecimento. E também, me sigam lá no LinkedIn, é a rede social que eu mais estou ativo, tá? Então, se você mandar uma mensagem no LinkedIn para mim lá, acho que eu vou ver com mais... vai ter uma probabilidade maior de eu ver em menor tempo. Então, se conecte lá comigo que vai ser bastante legal, né? Eu já estou aí com quase 8.200 seguidores. Bom, a primeira ferramenta que eu trabalhei lá no início do meu estágio, né? Que foi o meu estágio ali na... Aqui, falando um pouco, né? Na LinkBiz, né? Que é uma agência aqui de Brasília. E aí eu tinha uma tarefa de elaborar relatórios, né? Desempenho das campanhas de tráfego pago, atualizar o ROI e dashboard das métricas, tipo, mesurar o desempenho das campanhas, né? Junto com o gestor ali, junto com o analista sênior. E revisar a página de destinos, né? Que é basicamente fazer alguma alteração em landing page, né? Então, as ferramentas que eu usava lá eram o Supermetrics. E até hoje, né? No meu trabalho lá, desde 2021, ali, a 2020, eu uso aí o Supermetrics, até no trabalho atual também uso. Que basicamente é uma ferramenta de API, né? Que ela vai se integrar ali com a sua plataforma. Basicamente, sei lá, você usa Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, LinkedIn Ads, Instagram, né? Snapchat, YouTube, se você é um YouTuber aí e tal, se você trabalha para uma empresa que usa. O Supermetrics, ele vai se conectar com essa planilha e levar ela, né? Com a sua plataforma e levar ela, por exemplo, para o Google Sheets, para o Microsoft Excel, né? Que realmente é um dos maiores fluxos que boa parte das empresas tem, né? Então, por exemplo, boa parte das empresas conectam Supermetrics com o Facebook Ads, o Google Ads, o Google Analytics, levam para o Google Sheets e, posteriormente, aí, por exemplo, levam para o Google Data Studio, né? Então, seria esse fluxozinho aqui. Data Studio, Google Sheets e plataformas, né? E o Supermetrics, ele é esse intermediador aí que usaria, né? Mas você pode usar, por exemplo, também Google Sheets, Tableau, né? Tem o Tableau Goent, tem essa conexão. O Power BI também tem essa conexão. Ele também traz dados do Planilhas, né? Como eu já vi também em um emprego recente que eu participei. E aí também tem como você conectar também esses dados, né? Para um Big Quare, na nuvem do Google, né? Para um Snowflake, para um Amazon S3, para um Azure da vida também, né? Então, você tem essa opção aí. Acabei dando pause aqui para deixar a cortina. Bom, cara, o Supermetrics é uma plataforma muito boa. É uma referência aí no mercado, né? De APIs de marketing, quando a gente está falando de nível de integrações. Os destinos, né? Que ele leva, os dados, é muito grande. A gente está falando do Looker, Sheets, Excel, Big Quare, né? Enfim, tem uma vasta. Mas também, uma boa opção também, né? Se você não tem um fluxo muito grande, vai usar ali o Google Planilhas, você pode muito bem também usar. Voltando, você pode usar também, por exemplo, o Extract, né? Que é também uma ferramenta que eu já fiz um projeto, né? Apresentei para o meu gestor. Só que, acho que não foi muito para frente, porque realmente ele ainda está em desenvolvimento. Só que, olha, você pagar em dólar e pagar 149 por mês, eu acho que é uma boa opção, né? Se você não tiver tanto uma estrutura tão grande assim, tanto cliente para você realmente ter que pagar, né? Uma ferramenta muito cara. Mas ele já tem conectores, ó, para o Facebook Ads, o Google Ads, o GA4, ó. Então, já está vendo o TikTok, o Facebook Insights, né? O Instagram Insights. Não, o LinkedIn ainda está em desenvolvimento, né? O Twitter também, o Pinterest. Mas, por exemplo, se o seu cliente investe em Facebook Ads, o Google Ads e o Google Analytics, né? Tem alguma página trackeada ali para analisar algum fluxo. O Stack pode ser uma boa opção, porque ele conecta ali o fluxo para a planilha, né? E você tem aí um usuário com contas de anúncio ilimitadas, né? Olha só. E, enquanto o Supermetrics, ele tem ali um limite, por exemplo, de contas, né? Que você pode usar aqui. Então, aqui tem uma certa vantagem, hein? E você pode fazer um teste sem cartão de crédito, né? Bom, muito bom, né? E você pode até fazer uma comparação também. Ele já se constrói para ser uma alternativa ao Supermetrics. E também ao Adveronics, né? O Adveronics já é um conector russo, mas eu também já usei um projeto Freela que eu fiz. Mesmo tendo um pouquinho ele gratuito, né? Mas você vê que ele também é cobrado em dólar, né? Tem um certo limite que ele permite você usar gratuitamente. Então, fica aí uma boa opção. O próximo software, né? Que eu já usei no mercado de trabalho foi também no primeiro estágio, que era o Zapper. O Zapper, ele serve para você automatizar tarefas, né? Quando a gente está falando de automação e marketing, que é realmente uma coisa muito... Eu acho muito incrível, assim. E realmente eu gosto muito de trabalhar com essa parte de... Gostei e gosto de trabalhar com essa parte de automatização. Você tem aqui várias soluções, né? Para várias coisas. Então, por exemplo, na solução de marketing, que ele mostra aqui para você, né? Você pode também fazer um teste gratuito aqui. O que eu lembro, no que você cria a conta, você tem cinco Zappers gratuitos para você usar. Talvez tenha algum limite ali de processamento de dados também. Realmente, talvez a gente teste aí no futuro, né? Um possível tutorial. Mas, por exemplo, o que você deveria automatizar, né? Então, você pode pegar aqui um, sei lá, um e-mail e enviar, sei lá, para um Slack da vida aqui, um MailChimp também. Um Google Sheets, né? Para você rastrear e armazenar ali os e-mails que você manda. Você tem aqui uma série de tutoriais, né? Você tem aqui algumas inspirações também para você usar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, acho que seriam basicamente, é... Algumas trilhas para você se inspirar. Aqui, ó. Por exemplo, subscribe new Facebook lead ad leads do MailChimp list. Adicionar um novo... Ah, isso aqui é bem interessante. Adicionar um novo lead, né? Do Facebook para uma linha do Google Sheets. Cara, que legal, hein? E, realmente, era um processo, assim, semelhante, né? Basicamente, por exemplo, no onde eu trabalhava, o Unbounce, que é uma ferramenta de construção de LP, ele já realmente armazenava algumas informações, por exemplo, de cadastro, né? Na página. O Zapper pegava esses dados, né? Do Unbounce, e levava para uma planilha do Google Sheets, né? Que a gente tinha ali como um CRM provisório, por exemplo. E a gente fazia essa contagem para ver quantos leads foram, né, contabilizados naquele determinado período. Então, a gente fazia também outra conexão, que era do Google Sheets para o Data Studio. Tá vendo? É um possível fluxo aí que você pode usar. O Zapper também, ele é uma solução que é um pouquinho cara. Eu usei ele não só em um trabalho, mas em outro também, que eu estive. Mas você tem aqui, ó, vamos ver aqui. Não, não, você não precisa de código, né? Ah, você tem direito a 100 tasks por mês, ó. Né? Então, é um... É... De graça para quem precisa de automatizações básicas, né? Então, você pode automatizar alguma coisinha aí que ele deixa, né? Então, você tem o Starter, você já precisa de algumas automações melhores, mais robustas, né? E tem até para companhias, né? Então, é bem... Bem carinho aí também, mas... É... Tem se modernizado bastante, eu acho que eles têm... É... Feito bastante coisa. Aqui, ó, pronto. Ó, cinco zaps, tá vendo? Eu tinha falado aí para vocês. Ah... Tem... Tem... Acho que tem que ser flexibilizado o preço aí para os brasileiros, porque é um mercado bem grande, a gente usa bastante coisa aqui dentro, né? Bom... E aí, você vê aqui, ó, tá vendo? Nova linha, envio de e-mail, criar uma task no Trello, e enviar um e-mail cópia. Pode criar mais robustas, né? Enfim, é uma ferramenta muito boa. A próxima ferramenta que eu usei também, durante um tempinho, foi o MailChimp. MailChimp é uma ferramenta de e-mail marketing, né? Que eu lembro que era para um cliente que tinha um ramo de restaurantes, né? Então, a gente poderia criar um fluxo aqui também para enviar o e-mail, disparo de e-mail também massa, que também acontecia. Mas eu ficava realmente na parte de corrigir alguns e-mails, criar alguns e-mails para enviar posteriormente para a lista de leads que ele tinha, né? Que era gerado, por outro processo. Mas também é muito bom, né? Mas é um pouquinho caro, quando a gente está falando aqui do prêmio, por exemplo. Mas você já pode ter aqui um suporte nos primeiros dias, 30 dias, né? E aí tem já também alguns modelos pré-criados que você pode ver e você pode testar aí para ver se vale a pena para o seu negócio, né? E aí, é isso. Tem bastante coisa interessante para o MailChimp. Outra coisa que eu usei, que era o Pipedrive, que é um CRM, né? Para empresas. Olha a cara aqui dele, ó. Era bastante legal também. É uma plataforma bem intuitiva. Mas basicamente era mesmo para realmente pegar ali algum pipeline e extrair alguns dados, né? Conforme também, por exemplo, o Pipedrive, ele tinha conexão nativa com o Zap, mas mesmo assim, a gente fazia uma dupla checagem, né? De dados, de informações para ver se realmente estava puxando certinho. porque pode, não há nenhuma ferramenta perfeita, uma integração pode cair e pode faltar algum dado, algum período, então tem que ser bem averiguado isso. Bom, o Embalse, eu tinha feito aqui uma listagem breve, né? Mas você pode criar páginas de destinos, você tem aplicativos e integrações, né? Aqui, ó. É realmente uma ferramenta bem completa. Os preços, como não é uma ferramenta brasileira, né? Você vai ter que pagar em dólar aí. Cara, mas vamos supor que você tem um grande cliente e para cada cliente você tem que criar uma landing page, né? E você tem que ter ali uma integração que leve para realmente em tempo real, por exemplo, né? Se você tem que acompanhar leads em tempo real, pode ser uma boa opção aí para o Embalse, né? E ele te dá a opção de você não precisar programar, né? Para criar uma página de site aí. Ele era bem intuitivo, né? No clique e arraste, né? Eu mesmo trabalhei bastante com essa parte aqui de alterar alguma coisa, alterar uma imagem, fazer alguma formatação de lei de letra, né? E tudo mais. Mas você vê aqui, ó. Ele tem até uma ferramenta que eu trabalhei, que é o Calendly, para agendar reuniões. Mas tem bastante conexões aqui que ele te permite, ó. Isso é bem interessante, hein? Tem Facebook Pixel, né? Google Maps, Google Analytics. Isso também seja... Pinterest. Tem bastante coisa aqui interessante, hein? Para serem usadas. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de... É, por enquanto é isso. Ah, aqui, ó. Integrações. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hotjar, HubSpot, o Zapier, pronto. Tá vendo? Estava mostrando aqui para vocês o Zapier, né? Ele se conecta mesmo com o meio... Com o Umbouse. O Google Sheets também. Por que não conectava para o Google Sheets? Porque, geralmente, dentro do Zapier, fazia alguma transformação de dados, né? Então, fazia também essa padronização antes de levar para planilhas. Bom, o próximo aplicativo era o Integromatch. Então, a empresa onde eu trabalhei, né? Ela tinha tanto um plano para o Zapier quanto um plano para o Integromatch. Isso vai variar de cliente para cliente. Mas, por exemplo, aqui trabalhava muito em conjunto com o PhoneTrack, né? Que é vender mais pelo telefone, né? Essa é a missão deles. Que, basicamente, é o rastreamento de leads telefônicos, né? Então, o PhoneTrack, ele tem o poder aí de gravar a ligação, né? Do vendedor com o possível cliente. E você tem várias aqui soluções, né? Então, entrega com a ferramenta que você já usa no seu dia a dia. Iniciar o desempenho das vendas de vendedores, né? Então, ver quantos vendedores... Cada vendedor recebeu quantas ligações, quantas ligações ele ligou. Então, você pode até ver se ele está trabalhando. Tem a gravação das ligações, alerta de ligação perdida, né? Se tiver acontecendo algum problema na sua linha, então você consegue captar isso com o PhoneTrack. Você consegue acompanhar o volume de ligações, né? Vamos supor, então, que você fez uma campanha de marketing, né? Com incentivo às pessoas procurarem seu produto por ligação. Você quer medir esse volume depois, né? Para ver se foi efetivo o investimento, você pode usar aí como parceria o PhoneTrack, que pode te ajudar a metrificar isso. Bom, uma das últimas ferramentas aí foi o Zuru, o Zuru CRM, para ser mais específico. Cara, acredito que é um dos melhores CRMs do mercado que eu já pude trabalhar aí, tive essa oportunidade. tinha a questão do e-mail, tinha o Desk, que era a solução de atendimento ao cliente, né? Muito bom para a área de CX, o Customer Sussex, né? E cada parte dessa também tinha ali um Analytics, né? Que é essa inteligência de negócios. Cara, é muito legal esse Analytics aqui, eu usei bastante, que é uma plataforminha de BI lá dentro. Ela é bem... clica e arrasta, né? Mas eu tive que programar um pouquinho em SQL para trazer algumas tabelas combinadas, né? Ele não tinha muito esse... Ele não trabalhava muito bem com essa parte. Claro, como toda ferramenta tem suas limitações, mas você poderia combinar e conectar qualquer dado em qualquer lugar. Isso aqui é uma coisa muito louca, ó. Eram gráficos bem intuitivos aí. Você pode preparar os dados para análise, criando algumas condições. Tem a ESCZ, né? Que é a inteligência artificial. Então, você poderia fazer algumas perguntas e ela já te trazia aqui a análise. Olha aqui, ó. Que legal. Você pode estar vendo como ele arrasta, né? Data e vendas, né? No eixo X, ó. E ele vai te trazer já ali uma possível visualização. Muito bacana. E você poderia ali já deixar no módulo View, né? E aí também tinha a opção de criar histórias, fazer uma integração. Então, o Zorro Analytics é bem legal. Dentro do Zorro CRM, eu fazia bastante a gestão de usuários, né? Para ver quem poderia ver o quê, né? Então, tinha que criar essa hierarquia de empresa. O que mais? Bom, também tinha a questão dos formulários. Eu dava uma ajuda na questão dos formulários para o pessoal. Tinha a parte também do CRMC, né? Que era a construção da linha... Acho que ele não vai dar nenhum exemplo, mas... Tinha a questão da linha de vendas, né? Que eram para ser feitas. Também era construída dentro do Zorro. E uma das últimas foi o Maltic. Cara, o Maltic, ele é também uma ferramenta de e-mail marketing, mas eu acredito que ele seja bem mais complicado por ser open source, então vai ser bem importante se você tiver um cara bem técnico, né? Um programador bem técnico para, primeiro, instalar a ferramenta dentro de um servidor e também fazer possível a atualização, né? Não deixe que um analista ou um estagiário de Growth, que era o meu caso, tentar fazer isso porque deu um pequeno problema, porque eu não conhecia a forma que foi feita a implementação e você não pode atualizar direto, né? Ele tem meio que esse bui, foi esse meu relato, então acabou que deu um ruim, eu tive que conversar com o freelancer, né? Da empresa lá que fez essa implementação e ele deu um restart lá para mim no servidor da Amazon e beleza, voltou a funcionar. Mas é uma ferramenta a se considerar caso não se queira investir assim tão caro em uma ferramenta de CRM é uma possível oportunidade, né? Então você pode ver aqui na documentação se vale a pena para a sua empresa realmente fazer essa implementação e se faz sentido, né? Bom, foi uma dessas ferramentas que eu já trabalhei, acho que foi um papo bem legal, você pode ler um pouco mais sobre cada uma, mas é isso, pessoal, até o próximo vídeo.